Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bomba tristeza na música. Cantores são sequestrados e perdem a vida quando voltavam para casa. Um duplo assassinato foi registrado na manhã de domingo. 26. Na ocasião, dois corpos foram encontrados dentro de um veículo na cidade de Reinoa. Em Tamaulipas, no México. As vítimas foram identificadas como Elias Hernandes, de 25 anos e Cuitlóquio Ruiz Duñez, de 26 anos. Ambos eram músicos pertencentes ao grupo Nortenhos do Rio Bravo. Conforme informações repassadas pela polícia local, as vítimas estavam voltando para casa em um veículo quando de repente foram abordados por dois homens armados. Ambos foram forçados a sair do veículo e desde então não deram mais notícias. Porém, na manhã de domingo os corpos dos músicos foram encontrados dentro de um veículo. O Itlóquio, além de cantor e cesto bajo na banda, ele também dava aulas como professor na região. Elias, era acordeonista e gerente em um estabelecimento comercial na localidade. O crime chocou familiares moradores da região. O procurador-geral da cidade ofereceu uma recompensa de 2 milhões de pesos, cerca de 380 mil reais, para quem desce informações sobre o paradeiro dos criminosos. Através de uma nota, o prefeito de Rio Bravo Carlos Ulivarri Lopes, prestou uma homenagem para amigos e familiares das vítimas. Rio Bravo entra em luto pela morte desses meninos exemplares, que eram um orgulho da nossa cidade. Damos instruções aos encarregados de organizar as celebrações da emancipação do Rio Bravo, para que cancelem os eventos que havíamos programado, dizia a nota. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.